Você já ouviu falar em Celestine Freinet, o Mestre do Trabalho do Bom Senso? Bom, eu sou a Fer Mendes e esse vídeo tem a intenção de falar um pouquinho a respeito da vida e obra de Freinet, que foi um importante educador do nosso século XX. Vamos aprender juntos? Freinet e sua Pedagogia de Atividade e Cooperação Freinet foi um educador francês, idealista, que nasceu em 1896 e faleceu aos 69 anos, em 1966. Durante a infância, ele viveu em um povoado no sul da França, onde foi pastor de ovelhas. Tempos depois, cursou o magistério, demonstrando vocação para educador. Quando a Primeira Guerra Mundial surgiu, ele foi convocado a servir no exército. Em uma batalha, foi gravemente exposto a gases tóxicos, que lhe prejudicaram os pulmões seriamente. Um pouco depois de retornar da guerra, no ano de 1920, Celestine Freinet, então, decide lecionar em Barçolup, onde ele precisou reinventar as práticas pedagógicas, já que não conseguia falar muito. A partir daí, surgiam várias metodologias que são usadas até os dias de hoje. Então, a gente entende que, devido a esse fato da questão da guerra, dele ter sido exposto a esses gases tóxicos, o pulmão dele ficou muito prejudicado. Ele não conseguia dar uma aula expositiva, ele não conseguia falar durante muito tempo. Então, Freinet teve que inventar uma nova metodologia, como ensinar as crianças sem usar tanto o argumento da voz, sem usar tanto o instrumento da voz. E quais foram os principais métodos de Freinet, então? Ele é o autor do que conhecemos como aulas-passeio, que são aquelas aulas onde o professor, ele leva as crianças a terem um contato com a natureza, com a comunidade, com o ambiente que a cerca, fazendo com que elas descubram e conheçam, através dessas próprias experiências, através daquilo que é tátil, daquilo que é visível, daquilo que elas sentem, daquilo que elas enxergam. Então, as aulas-passeio para Freinet constituem a principal metodologia educacional. O livro da vida também é um método de Freinet, que consistia em um caderno, onde no final das aulas, daquelas atividades, o próprio aluno escreveria aquilo que ele sentisse vontade. Ele escreveria o que ele aprendeu durante o dia, como ele está se sentindo, o que ele gostaria de aprender mais. Freinet deixava as crianças bem à vontade, para que elas pudessem expor aquilo que elas sentiam. Isso surgiu da necessidade que Freinet viu, que aquelas crianças, muitas vezes, não eram ouvidas, ou não eram percebidas de uma maneira integral pela sociedade. E, através do livro da vida, a criança conseguia se expressar de uma maneira mais completa. Outro método interessante de Freinet é a questão do jornal de classe, jornal da escola, imprensa escolar, que era uma maneira para Freinet que as crianças estariam trabalhando e aprendendo ao mesmo tempo. Aí também entra outras metodologias de Freinet, como a troca de correspondência entre escolas, para que houvesse uma troca de informação, e vários outros itens que também, quem tiver interesse, pode pesquisar, que eu tenho certeza que vai gostar e vai aprender muito. Uma educação ativa em torno do aluno Durante as primeiras décadas do século XX, surgiu em todo o mundo um movimento chamado Escola Nova, que propunha uma educação não diretiva, ou seja, um ensino que privilegie os interesses do aluno. Nesse contexto, Freinet criou a Pedagogia do Trabalho, onde a atividade orienta a prática escolar, e o objetivo final é formar cidadãos para um trabalho livre e criativo, trazendo assim uma emancipação ao sujeito. Para Freinet, o professor deve estimular as crianças a ter suas próprias experiências organizando o trabalho. O educador deve colaborar ao máximo para que os alunos consigam um êxito, pois o erro desmotiva o aluno. Freinet, então, propõe três formas pedagógicas, a Pedagogia do Trabalho, a Pedagogia do Êxito e a Pedagogia do Bom Senso. Então, neste ambiente, neste contexto de escola nova, da educação não diretiva, Freinet surge como importante nome em meio a essa nova proposta educacional, porque, para ele, a questão da educação não diretiva era muito mais do que simplesmente deixar o aluno, as suas escolhas influenciarem na sua educação. Para ele, era necessário que o professor orientasse e organizasse um trabalho onde o educando fosse estimulado a ter suas próprias experiências. Cooperação sim, manuais não. Freinet também é conhecido como um educador que era contra as cartilhas, os manuais pré-fabricados, que tentam colocar a educação em moldes, a educação em formas, onde todos serão educados da mesma maneira. Para ele, ele era contrário ao uso de manuais em sala de aula, sobretudo das cartilhas. Ele não concordava com uma educação generalista, alheia às necessidades subjetivas das crianças. Ele era a favor de bibliotecas nas escolas, para que os alunos fizessem suas próprias pesquisas. Então, não é que Freinet era totalmente contrário à leitura, é muito longe disso. Ele era a favor de que cada escola tivesse suas bibliotecas e que os alunos fossem incentivados a buscarem nessas bibliotecas as respostas para suas dúvidas e construíssem o seu conhecimento através das leituras que eles fizessem as suas próprias pesquisas. Mas ele era totalmente contra as chamadas cartilhas, aquelas que vêm já pré-moldadas como se a educação pudesse ser igual para todas as pessoas, como se todos aprendessem da mesma maneira. Uma educação ativa em torno do aluno. Freinet colocou educador e aluno em pé de igualdade, ou seja, ele não acreditava em uma educação autoritária ou imposta. Então, para Freinet, aluno e professor deveriam se tratar como iguais e não como uma situação onde há uma hierarquia. Porque, para ele, toda educação que fosse autoritária, que fosse obrigada, que fosse imposta, não era uma educação de qualidade. Sua pedagogia se fundamentava em quatro eixos. Cooperação, comunicação, documentação e afetividade. A cooperação para Freinet era a respeito do conhecimento que deve ser construído comunitariamente. Ou seja, o conhecimento é construído em conjunto. Todos juntos, em cooperação, constroem uma educação, um conhecimento sólido. A comunicação era a forma de integrar esse conhecimento. Por isso, para Freinet era tão importante o jornal de classe, era tão importante as correspondências entre escolas, uma forma de comunicação onde o conhecimento se integrasse. A documentação era o registro do que se constrói diariamente. Aí a gente lembra da questão do livro da vida. A afetividade, que é o elo de ligação entre as pessoas e o objeto de conhecimento. Gostou? Então, deixe o like para apoiar o nosso canal, se inscreve, tá bom? E vamos continuar compartilhando conhecimento. Vamos estudar juntos?